Abra o presente, abra o presente, abra o presente Ele é muito especial De um jeito mágico, o seu aniversário vamos celebrar É o seu momento e você merece um presente bem legal Mas que sensação gostosa, você fica esperando a hora de brincar Abra a caixa, buffy cats, não conseguem resistir a curiosidade Um patinete miau maravilhoso, nele a fipuloseima É tão divertido, seu coração acelera Dê um impulso pra voar igual ao vento Correndo juntos, vai ser bem mais legal Descendo a montanha, pra vencer no final